Os meninos começavam a dar nota, assim, pras meninas, né? Aí tava minha irmã, minha irmã sempre levava dez. E a Sabrina, a Sabrina não conta. Esse é o programa de rádio da Revista Tripe. Hoje recebendo uma das mulheres mais sensuais, mais perfumadas, mais sexys, mais belas. E mais simpáticas desse país, a pequena. Nissei, Sabrina Sato. Então comece me falando sobre dólares. Você acha que devemos aplicar em dólares ou devemos migrar para os derivativos, Sabrina? Oi, Paulo. Tudo bom? É um prazer estar aqui, gente. Fiquei muito feliz de ser convidada pra vir aqui no programa. Gente, eu não entendo nada de dinheiro, nada de economia. Eu só entendo de gastar mesmo. Recebemos a notícia de que você estaria se encaminhando para remover a sua famosa pinta na testa. Carrapato. Nós não somos a favor dessa emoção, mas queríamos saber se esse boato procede ou não. Esteticamente, eu não gosto mais dela. Rejoei. Não tá combinando muito comigo ultimamente. É muita poluição visual no meu rosto. Você acha que é tipo um gritinho, assim, que fica gritando, né? Não. Todo bebê que eu vou pegar no colo, a primeira coisa que eles vão é olhando direção à minha pinta, assim. E eu acho, assim, que aqui, beleza. Tem pessoas que ainda não estão acostumadas. E ela parece que tá crescendo. Eu vejo algumas fotos, parece que ela não para de crescer. Por outro lado, eu tenho o meu lado místico, o meu lado esotérico que eu carrego. E eu acho que é igual o Sansão, né? Sabe quando cortar o cabelo, perde o poder? Uma época o Emílio falou assim, ai, vamos transplantar no bola. E a gente procurou médicos. Ninguém, nenhum médico topou. Por isso que a gente não fez isso. Porque o Emílio falou assim, você já tem bastante sorte. Se a gente colocar a sua pinta na testa do bola, você vai transferir um pouco da sua sorte pra ele, não sei o que. Aí eu falei, beleza, bola, topo, topo. Aí eu falei, não cai pra dele. Só que nenhum médico topou. Se alguém topar, procura aqui a triple FM. A gordura é que eu fui lá na Unibun. Eu fui segunda-feira lá com a mesma roupa. Até mais curta que a dela e decotada ainda. E o que aconteceu? E eu usava muito a minissaia na época de faculdade. Eu usava muito a minissaia. Eu subia a rampa de minissaia, tô como todas as meninas usam. Eu não entendi o que aconteceu também, gente. Eu achei absurdo isso. E eu vi no YouTube o pessoal xingando. Eu acho que os valores estão trocados, né, gente? Fala sério. Como que pode um vestido causar isso? Uma sunga também causar essas coisas. Impressionante. O Ceará pegou a revista e falou assim, você tem certeza que essa era você? Essa era você que sabe, né? Você tem certeza. E essas fotos que eu coloquei na TPM. Que eu mandei pra TPM. Eu nunca tinha mostrado pra nenhum namorado. Pra ninguém. Eu deixava escondida. Tipo assim, algumas eu cheguei até a começar a rasgar. E falar assim, isso nunca fez parte da minha vida. Essa não sou eu. E o peito aí, ó, na outra foto? Tem uma foto que ela tem tanto peito quanto, sei lá, o suplici, né? Me chamar tábua. Meu apelido na escola, nem te conto. Era assim, não é mamífero. Se fosse hoje, eu nunca teria colocado silicone. Porque eu acho que a gente tem que... Hoje em dia eu também tô mais tranquila, mais segura. E não quero mais seguir padrão nenhum. Quero ser eu mesma. Eu peguei, eu tava na escola, né? E eu era apaixonada por um menino na classe. Aí, como eu era apaixonada, aí a gente tava brincando de lutinha, não sei o que, no fundo da classe tinha uns 14 anos já. Lutinha. É, brincando de lutinha. Você lembra dessas brincadeiras? Aí a gente tava brincando de lutinha no fundo da classe. Aí eu machuquei sem querer o moleque, de verdade. Aí ele virou pra mim e falou assim, É, não vou nem discutir com você porque você não tem nem hormônios. A classe inteira sabia. Eu não sabia que você não... A coisa que a classe inteira sabia. Acho que era porque eu não tinha peito. Você não tem nem hormônios. Aí eu falei, tá bom, então. Eu cheguei em casa chateada, não sei o que. Aí eu fui no banheiro, fiz xixi. Quando eu baixei, minha calcinha tava suja, assim, de... Você tinha menstruado. É. Aí eu cheguei e fui lá embaixo, pra mesa do almoço, que eu ia morar com a família inteira. Minha mãe fez questão de contar pra todo mundo que foi na loja dela. Não chegou a levar calcinha na escola. Não. Minha mãe fez questão de contar pra todas as pessoas que foram na loja à tarde e pros pacientes, que ela era psicóloga e atendia. E aí se espalhou pela cidade inteira, no mesmo dia. Muito bom, muito bom. Nossa, eu me divirti. Posso levar isso aqui? Pode. Muito bacana. Obrigado. Obrigado.